Você já imaginou um animal com escamas, cristãs longas, capacidade de correr, nadar e escalar, com aparência semelhante a um dinossauro? Você ficou curioso? Então já se inscreve no canal e confere aí! O iguana verde, também chamado de iguana amazônica, iguana nordestina ou apenas iguana, é um réptil endêmico da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Esses incríveis animais, recobertos por escamas, são animais ectotérmicos e captam a luz solar através de suas escamas mandibulares que funcionam como placas solares. Seu corpo pode medir até 2 metros de comprimento e pesar até 10 quilos. Possuem garras fortes que possibilitam escalar árvores e uma cauda que pode ser usada como arma contra inimigos e predadores. Outra característica é a sua crista dorsal, que se desenvolve ao longo de sua vida e é consideravelmente maior nos machos. Os iguanas são animais essencialmente herbívoros, se alimentam de folhas, frutos e flores. Em cativeiro, inserir proteína na dieta pode diminuir a longevidade do animal. Devido ao seu temperamento relativamente tranquilo e de fácil domesticação, muitas pessoas optam por ter esses animais como pet. São animais de muita capacidade e inteligência, podem atingir grandes velocidades e nadar e escalar com facilidade. Diferente do que muitos pensam, a definição de sexo dos iguanas não se dá a partir da temperatura de incubação dos ovos, e sim a partir dos genes dos seus pais. Apesar de possuírem algumas características como tamanho e coloração diferentes em cada região, os animais pertencem a uma mesma espécie. O que você achou desse réptil versátil? Quer saber mais sobre esse animal? A equipe Bicho Curioso, junto com o especialista, desenvolveu um guia completo para você saber tudo o que é mais importante sobre essa espécie. Confere aí o recado do Richard Rasmussen para você. Fala galera, estou aqui com o Richard e tenho um recado para passar para vocês. Eu já ganhei o livro do Bicho Curioso da Iguana, já está aqui comigo e certamente lerei. Se você tem curiosidade a respeito desse animal, é uma boa dica. Valeu galera. Sucesso. Obrigado. Valeu. O link para a compra do livro está disponível na descrição. E aí, gostou? Então se inscreve no canal, curte e deixe seu comentário sobre o que você quer ver no próximo vídeo. Até mais! E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?